Hoje é Street Fighter Psycho Minecraft ativado No Roblox com o microfone ativado Isso aí é preciso coragem Vídeo original na descrição, deixem like lá Deixem like aqui, se inscrevam no canal Não custa nada Você que está assistindo os vídeos aí sem estar inscrito É só apertar o botão que diz inscrever-se Um botão vermelho que diz inscrever-se Vai ajudar muito o canal aqui E também vai ajudar os reacts do Psycho Portanto aí você que está vendo o vídeo Sem estar inscrito, é só apertar o botão O botão de inscrever-se Gente, um pequeno aviso, nos próximos dias vai ter Um pouquinho menos de vídeo do que o normal Amanhã acho que nem tem vídeo No dia seguinte eu também não sei Mas no meio da próxima semana volta tudo ao normal É só agora durante uns 2, 3 dias Que vai ter menos vídeo Aqui no canal, mas depois volta tudo ao normal Não se preocupem, está tudo bem É só para eu tratar de uns assuntos pessoais aí Mas depois na próxima semana volta tudo Ao normal Eu nem precisava estar falando isto sinceramente Mas é só para se um ou dois aí ficar preocupado Não tem nada para se preocupar Ativar o microfone no Roblox Foi um erro, Psycho 3, 2, 1, play Falar com sua voz em jogos Falar com sua voz? Falar com sua voz em jogos online Quem não gosta disso? Eu adoro, velho De entrar no lobby de Call of Duty Tem mais de 10 gerações da sua família Amaldiçoada por alguém aleatório Chamado Chico Priqui Ah, Chico Priqui Em jogos online é praticamente mágica, velho É algo que não faz o menor sentido Tu fala aqui e a voz sai ali Mas o aqui é em Fortaleza, Ceará Mano, como é que é possível? O ali é na Argentina Onde tem um boludo Essas tecnologias é complicado, mano E o ali é na Argentina Onde tem um boludo te chamando de macaco Porque tu tá com uma flecha errada E deixou ele parcialmente cego Por 0,2 segundos Ai, é paia Em jogos online é algo que é bom e é ruim O ruim a gente já sabe E o bom é que tem interações Genuinamente boas ali Que você pode ter com as pessoas Muitas amizades foram criadas dessa forma Em jogos que você pode interagir com sua voz Exatamente, né? Exato, só de ler já é complicado O chat Imagina com um chat de voz Mano, com um chat de voz E um jogo que não tinha chat de voz Até pouco tempo atrás Era o Roblox Que é o jogo desse vídeo Caso você consiga ler o título Não consigo Era óbvio Tem muita criança jogando E eles não querem que elas ouçam Os piores xingamentos da vida Com 6 anos de idade Então é diferente de muitos jogos online Que você pode simplesmente apertar um botão E você já tá falando com outras pessoas ali Ouvindo elas Mano, quando acham que você é o impostor no Among Us Era assim o Among Us, velho No Roblox Você tem que mandar uma foto da sua identidade Para provar que tem mais de 17 anos Então eu fui lá, fiz Porque 17 Devia ser 18 Então 16 Tipo, 17 foi muito estranho, né? Ou 16 ou 18 Ok, Roblox com chat de voz Eu vou tentar não rir no vídeo Mentira, não vou não Deixa like Mano, tem sempre o cabelo Olha, gente Eu vou desistir de Tentar que este cabelo Vá para cima Se eu quero ser o Gohan Se o meu cabelo quer ser o cabelo do Gohan Que seja Eu mudei meu nome aqui, ó Era obama presidente Tá o arroba aqui ainda Mas eu acho que o nome do povo O povo só vai aparecer se zunim Te amo mamãe Esse é meu nome agora E não tem o que eu fazer agora Porque é assim Mano, isso ainda é skin lá do vídeo do exército Mamãe Esse é meu nome agora E não tem o que eu fazer agora Porque é 7 dias para trocar Mas assim, eu ainda preciso Ainda preciso me camuflar aqui Porque, enfim Eu não quero que ninguém saiba que sou eu Então eu vou tentar trocar Essa misquinha aqui por algo É o kit do mito Mais simples Cara, é o Dave Bazuca Ó Mano, para mim já nem precisa fazer nada Tá feito Gostei Gostei, velho Que isso Errando de gato dançante Mano, o gatinho Ah, esse gato é foda O gato que dança Ó Caralho, que cheiro de pica Fortão Cara, é pior que ficou zica assim, hein, mano Mano Pera, tem que ser esse Pera aí Tá bom, tá bom Esse aqui tá bom Esse aqui tá bom Tá bom, vamos lá então, velho Eu vou comprar o minhomem, mano Eu tenho Robux para isso Robux? Acho que eu comprei Robux demais, mano Quer dizer, eu ganhei Robux demais Assim fica para o futuro, né Agora eu tenho que trocar minha roupa Mano, isto é uma continuação do vídeo do exército Tem que botar... Meu Deus Meu Deus do céu Essa é muito foda, mano Acho que nenhum cabelo vai ficar bom, né? Cabelo loiro espetado Mano, tem os cabelos do Dragon Ball Assim ficou bom Não Usa o cabelo do Dragon Ball Ó Cabelinho Tira essas roupas Ele não usa o cabelo Dragon Ball, velho Até eu tô usando aqui, ó Calça normal Sapata Vou pôr um normal também Tirar a camiseta do Brasil Porque ninguém pode... Ninguém pode suspeitar, velho Foda esse corpo Ok, é para ninguém saber que você é o Saikin Pô, né? Agora que eu parei para pensar Deixa eu trocar meu tronco O quê? O quê que você falou? Agora pode suspeitar, velho Foda esse corpo, né? Agora que eu parei para pensar Deixa eu trocar meu tronco Vou botar o Miniman Tudo o Miniman Pronto Meu Deus, com esse cabeção? Tá bom, agora tá bom Tem como mudar alguma coisa aqui Ah, mudar a cabeça Ah, fica melhor, mano Vou botar mais pequeno Gostei do jeito normal aqui Ah, é? Mano, na moral, coitado Nomei zuninho assim, mano Nomei zuninho, zuninho, zuninho Trocar esse cabelo dele Mano, olha os cabelos do Dragon Ball ali, velho Não tem um outro Cabelo padrão do Roblox, só que nele, ó Tá, tirei a capa do Brasil Não sou mais homem patriota Ah, esse brinquedo fica onde? Eu vou botar um Five Nights at Freddy's com ele, velho Pronto, ele vai ter um Five Nights at Freddy's Olha o cordãozão de ouro Toma Oh, mano, cê sabe Não brinca, velho Pra ver o cordão, ó Cê nem brinca Os olhos assustados Pior que isso ficou bom, velho Tá, acho que tá bom Vai, vai Eu quero começar a ouvir a galera falando Tá bom assim Tá, esse aqui é o zuninho Tá parecendo um Parecendo um zuninho É um menino É um menino, esse aqui Let's go, Psycho Tá, vamos ver isso aqui, ó Vizinhos, chat de voz e Mickey Mano, eu tô com medo deste vídeo, velho Vizinhos já vão jogar social com muitos humanos diferentes Eu não quero Clica pra começar pra encontrar uma correspondência Começar Ai, eu posso pular, é tipo um amigo Olá, e aí Alô? Ai, este vídeo vai ser muito cringe Puta que vai Ela pulou você? Alô? Rola? Oi Oh Por que você está fazendo isso comigo? You are under arrest Ah, não é só brasileiros, né? Vai aparecer gringada Por que você está fazendo isso comigo? Como que hablas português? Eu não hablo português Não hablo português Eu não hablo português Eu não hablo português Habla sim Manito, Ana, abuela Não, não, não Não, não Não, não Mano, não, não Mano, o Psycho jogou muito Falou muito bem espanhol Você falou mal bem espanhol É exatamente assim Olá 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 é isso? é isso? é isso? é isso? sim sim baby, obrigado sim ok 3 o que você está rindo? 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 sim sim ok eu... me... não era aquilo gente o que? ela é brasileira e você pulou porquê? não consigo falar normal com uma pessoa psycho falar normal com a galera mano hello tudo bem com você o que é pequeno? o que é pequeno? o que? o que é pequeno? 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 se eu não tinha entrado num server br só estou vendo gente falando espanhol aí amiguinhos tudo bem, tudo bem, tudo bem vamos conversar, vamos conversar, vamos conversar vamos conversar oi? 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 ah oi? oi? não 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 oi? cara, aquela engasgou no microfono é que tenho um... berri 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 watch berri 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 Berri... o saiko interagindo com as pessoas é um perigo mano é berri 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 Berri… berri 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 beii beii não é Berri Eita porra, o que é mano? 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 Vambora, volto pro jogo, vela da gar... Pula Hello Kitty A piada de ti Brô, na moral, o Psycho é um perigo falando com pessoas Eu não tinha noção disso até hoje Do que? Ela tá tipo esse cara é maluco mano Ferre, 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 ferre Ferre, 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 ferre. Na moral Bex, 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 bex Ferre, 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 ferre Opa Te é berre ou fala em espanhol aí? É, me dá 5 conto aí Mano, não encontramos um brasileiro até agora, cê tá no server errado, bro Oh, e aí? E aí, TBR? TBR? Brasileiro? Brasileiro ou não? Os cara foi óbvio que cê é brasileiro e deram um tapa em você Opa Acho que é espanhol outra vez Opa Eu posso falar inglês, mas eu... Não, eu não falo inglês Você não fala inglês? Você fala inglês, Saiko Não, só português, só português Falta português pra mim agora, ok? Português Opa, e aí? Ah, fela da puta Desgraça Que é, mano? Vai direito comigo, viu? Que início caótico, mano BR nessa desgraça Não tem um BR, mano Nem um português, nem nada Cê tem de sair daí, mano Ah, tem mundos aqui Espera, aqui ó BR Cê tava no mexicano Ah, tem mundos aqui Espera, aqui ó BR Cê tava no mexicano O cara tava no mexicano, bro Chegamo, ouviram do Ipiranga Opa, salve Ah, mano Oi Tá me ouvindo? Coisa feia Até é feia, ó Ah sim, porque você é muito bonito, Saiko Puta que pra corra feia Meu Deus, que diabé é isso Ei O cara só precisa de falar Durante dois segundos Para nós sabermos que ele é do nordeste, mano Feia, meu Deus, que diabé é isso Eita bicha feia Meu Deus, que diabé é isso Ei Porra, velho É, pá Este vídeo não tá correndo muito bem, Saiko Você não tá conseguindo falar com ninguém Meu Deus É É É É brasileiro É brasileiro? Hã? 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 Spanish or bunnies Spanish or bunnies? Falar espanhol ou bã? Oh, vai se fuder, ó Spanish or bunnies? Ah, pá, puta que pariu Ah, pá, puta que pariu, mano E aí Oi Pr Cabeça grande Finalmente uma BR, mano Oi Caramba Cabeça grande Ah Sabe porque eu sou do Ceará? É, você tem um pouquinho de traços Ah Pois é, mano, agora é que eu lembrei da piada, né? O cara é do Ceará e botou a cabeça desse tamanho Não gosto Filha da puta Porra, mano, a primeira vez que encontramos uma brasileira ela pula Oh, velho Na verdade, se você encostar na grama você é pulado automaticamente, não foi culpa da pessoa Porra, psycho Ah, vai Oi O que tem de falar é com a boca, mano? Os caras falam O que tem de falar é com a boca, mano? Tem uma voz É, sabe a minha família É, sabe a minha família É, sabe a minha família Rapaz De onde, hein? Eu sou de onde, mano? Eu sou de São Paulo Você é de São Paulo? Sou lá do Rio de Janeiro Ele fala Dejeita aí Essa é a apropriação cultural, irmãozinho Tu tá preso Tu tá preso agora Bora, vai, bora Vai pra parede Vai pra parede, irmãozinho Não, não, não tá bom, mano Não, não, não Eu já fui preso, não Me abusaram Me abusaram do informatório, mano Não faz isso comigo, não Não tá bom, mano Que porra é essa? Agora tu vai ser banho Eu te matar, mano Na moral Tem uma arma, não? Como é que eu te bato aqui? Se eu te contar que eu também não sei Se eu te falar assim, tá ligado? Você tem mó voz de youtuber, mano Voz de youtuber? O que é que é isso? Voz de youtuber? Não sei Se eu te falar assim, tá ligado? Você tem mó voz de youtuber O que é que é voz de youtuber? Alguém fala pra mim? Ah, pra puta que pare Já falaram que eu tenho voz de fiado Mas de youtuber nunca falaram Graças Ok, tem que tocar Eae? Cabeçudo 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 O cara O cara me zoou E foda-se Opa Que ódio É uma fêmea Tá com ódio Tá com ódio? Tá com ódio Mano O cara é caro em você Cabeçudo Cabeçudo Que isso? Raspa o meu cabelo Tu não raspa o meu Filha da... Eu amo isso Eu amo isso Eu amo isso Eu amo isso A mina tá falando inglês A mina tá falando inglês Mas ela não fala inglês com primeira língua Dá pra ver que não é a primeira língua dela Cringe breve Filha da puta Ela roubou minha skin mano Eae? Oi potinho Oi Rasparam meu cabelo Oi BR Cabelo Rasparam seu cabelo Você tinha cabelo? Tinha Mentira Mentira Mas na oral Você tinha cabelo? Realmente porque nem parece Bicho feio da porra Véi Mentira Como assim mentira? Ela pulou ainda Vai tomar no pulo Eae? Eae? Entendi Entendi agora isso Tu vê anime Ah isso é o... O cara do Code Geass Como é que ele se chamava? Le Luch Yes Oh meu Deus Tu tu é frio? Oh Luch na... Tá falando em inglês por aqui Porque o cara é frio e calculista mano Sim Como um bom frio e calculista ataque ele não sabe comunicar com outro ser humano Opa Ih mano, beleza? Não, esse já sabe comunicar, beleza irmão? Esse aqui era a menina Ah, não Ah, já vai me pular mano, que isso Não vou pular Eu não vou pular não Posso ser seu garotinho se você quiser Que... Gooo Eu não vou pular não Posso ser seu garotinho se você quiser Gay Que porra é... Eu vou embora agora, tá bom Bora, bora, bora Cara doente Foge do gay Oi Tu me pulou né, seu cearense Tu me pulou, seu cearense Tu me pulou, seu cearense Tu pulou sim Eu caí Nordestino, filha da puta Ele Ai Sua cabeça Caralho, bicha Manandão Tá... Seca, você não consegue entender que o seu boneco é muito zoável Caralho, bicha Manandão Você não consegue entender que o seu boneco é muito zoável Cara, você tem que trocar de skin, mano Isso é muito zoável Não dá vontade de conversar Só dá vontade de zoar e pular Zoa e pula Era o que eu faria também A moça me deu um tapa O cabelo parece um cagalhão Tá ligado? No meio da cabeça Ela me deu um tapa E depois saiu correndo Cadê a menina que eu tava falando? O que eu tava falando? O meu bicha é uma mulher machista Que é tipo dois dólares Dois dólares Dois dólares Me dá dois dólares Me dá dois dólares Me dá dois dólares Eu quero dez reais Ei, relo Por que ele é tão grande? Por que ele é tão grande? Ele tá fracasso do Parque do Sul Olha só Ele tá fracasso do Sul Ele tá fracasso do Sul A moça não tem o rais Ele não tem mais fracasso do Sul Não dá, velho Oi 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 Ahn? Pelo Pelo Saico Da de Poet Sai De Poet Que que você tá me Que que você me prendeu Que que você me prendeu Ele acha que é voice changer É Não é voice mod Eu penso que é a inteligência artificial imitando a voz do Saico Changer E aí, mano? Não é voice changer, viu? Oi Agora o Saico tá fingindo que é voice changer E aí, mano? Não é voice changer, viu? E aí, mano? E aí, mano? Não, é voice changer Falar o quê? Canta o hino do Corinthians Salve o Corinthians Campeão dos campeões E aí, mano, velho Que pariu, moleque Que artista do caralho Que que você falou, moleque? Você quer levar um tapa? Pronto o hino do Corinthians E aí, mano, velho Que pariu, moleque autista do caralho Moleque autista do caralho Você não tem pai, não? Levava um tapa na boca pra aprender a... Oi, eu sou o Saico E aí, mano? Não, é voice changer Fala algo pro vídeo Oi, eu sou o Saico Oi? Cara, você tá com a saúde page, professor? Oi? Você tá com a saúde page? Cara, esse moleque chamou você de autista, Saico Eu não sei se você reparou Sotaque muito merda É, não Você tem um sotaque muito merda Agora falou que o seu sotaque nordestino é muito merda Beijo Já xingou da autista Falou que o seu sotaque é uma merda Sotaque muito merda É, não Eu sou o Saico de verdade Oi, eu sou o Saico Oi, eu sou o Saico Hoje tô... Tá vendo? Eu sou o Saico de verdade Fudeu, ele me descobriu O quê? Ele descobriu? Ele tá checando minha conta do robôs Não sou eu não, mano Toma... Aêêêê Não sou eu não Foge, Saico Não sou eu não, tá? Namorou, mano Oi E aí? E aí? Tu gosta de ane... Filha da puta Oi Sou bonito no ovo Porra, velho Oi, fili... Oi Tudo bem? E aí, mano Tudo bem? E aí, mano Ele tá conseguindo... Pera lá Tudo bem... Ele tá com a roupa do carrossel, velho Tudo bem Tá fazendo cosplay de quem? E aí, mano Que vídeo caótico, na moral Caralho Oi, moço Cabeçudo Não sou cabeçudo É sim Não sou, não Pode também da sua cabeça É normal Tadinho, velho É o vídeo todo Saico sofrendo... Sofrendo bullying Ok Você é corintiano? Aham Que que falou? Mano, você não acredita Ok Você é corintiano? Não Aham Mano, nós tá perdendo pro São Paulo, mano Tá Nossa Tá foda, mano Tá foda, tá foda Não acredito, não E olha que não é nem o do sub-20, hein, mano Pô Verdade Tá foda, né, mano Corinthians Tá no cabelo Guilheria Beleza, eu corto pra ti Na moral, velho Corintiano, olha o que cê fez, velho Obrigado Me contou, calma Sinceramente, entre isso e o que tava antes disso Não sei o que é pior, Saico Cara, corta o meu cabelo e deixou desse jeito Saico fala com uma voz de depressivo Porque ele não tá tancando o bullying que tá sofrendo Que porra é essa? O que que ele fez com o meu cabelo, mano? E aí E aí E aí Omega Nugget E aí Desculpa Tudo bem É Cortaram o meu cabelo e deixaram assim Não acredito Eita Puta que pariu É fudido, é fudido O que que faz? Bora ser amigo Bora, bora, bora Caralho, velho Mas isso é um demônio que tá falando Pera visão, pera visão, pera visão Não Cê gosta de Five Nights Aferte Ele me pôr Ele me pôr Neymar, porra Não tô ruim, nem tô bom, tô Neymar Neymar Não tô rindo, nem tô bom, tô Neymar Eu não gosto de Neymar, não Jaren sofre Caralho Os Jaren sofrem, mano Caralho Ele morreu? Tomara Que isso? O cara me chamou de cearense O cara me chamou de cearense Me deu... Nordestino sofrendo bullying no Roblox Goku e falou Tomara que ele tenha morrido Não me mata, por favor Não me mata Eu só quero amigo Polícia que você não entende Do que que você é Tu é mineiro Sou arrombado Eu sei do jeito que você é Você é tudo tua Todo estranho Vai comer Toma Ela da puta Tomar no cu seu mineiro Filha da puta Caralho 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 Olha o jeito que tu fala Fala direito Não sou o mineiro Tá ok? Os mineiros são dos meus estados favoritos Eu vou abrir agora o ópera G6 para ver É no Rio Grande do Sul Não é os mineiros Mineiro... Não! Mineiro é de Minas Gerais Mineiro é de que estado? Pergunta que só um gringo faria Minas Gerais Exato Ok, ignorem gente Eu pensava que Mineiro era solista Ei, fala direito mineiro Consegue falar direito não? Consegue falar direito não? Fala direito aí Pera aí o que? Não, não, não Não, não Caralho Agora já era irmãozinho Agora tu tá marcado mineiro Fodido Fodido Vai te caçar lá Vai pegar o trem ó Não pode, não pode Não pode bater animal não Eu vou te matar Eu vou te matar Ah Brasileiros brigando entre si É engraçado Ah vai-se foder mineiro Vai-se foder searense E nós aqui vendo de fora fica tipo É tudo igual dessa porra Eu vou te assassinar Eu vou te assassinar Eu sei que não é igual tá Mas isso é porque sou eu Sou o português que melhor conhece o Brasil Um gringo normal ia ficar tipo Ah Eu vou te assassinar Eu vou te assassinar irmãozinho Eu vou te assassinar Tu tá fudido Oh tá raspando Oh eu vou raspar a sua cabeça Vai raspar não Vai raspar a cabeça de ninguém não Não Filha da puta Cabeçuda é o Parece a carava do cara Sabe aquele cara lá O Saico lá Ah vai tomar no teu cu então Desgraçado O Saico não gosta de ser reconhecido Mineiro filha da puta Next Porra mano E ae Porra Ela se matou na mesma hora E ae doidão Olha a suíte a coisa Oh my god Rasparou a sua cabeça outra vez Me deixou careca Que é isso Que é isso Que é isso Pode falar comigo por favor Que é isso Quarenta minutos de um Cearense sofrendo bullying no Roblox Devia ser esse o título velho Que é isso Oi Nu 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 Cabeção Nossa a primeira coisa que você fala é isso Ai que cabecinha linda Tá lindo Sim Não 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 Parecia o Tom do Tom e Jerry. Ai, cara, bonde da meia hora, né? Estamos chegando ao bonde da meia hora. Bonde da meia hora, comenta aí em baixo. Este vídeo normalmente tem muita visualização, mas não tem muito comentário. Portanto, se você não tiver ideia de comentar, comente bonde da meia hora. Oi. Oi. Tá caro pimenta no meu olho. Nossa, que maldade, sério. Sério, não acredito. Eu saco cada vez que falo, é com uma voz depressiva. Fizer isso comigo. O Tom outra vez. É igual ao Tom e Jerry, mano. Eu não vou tomar. Se for, o que será com a pimenta? Tá caro pimenta no meu olho duas vezes. E fico. Porra. Caralho. Ah, não. Isso que era outra vez, não. Não, tu não. Ficaram pimenta no meu olho duas vezes e me chamaram de cabeçudo. Eu não aguento mais. É o que? É o que? É o que eu? 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 É o psycho com depressão. É o psycho com depressão, exatamente, mano. Tá vendo, eu sou o psycho. Oi, eu sou o psycho e hoje eu vou... Tá vendo? O psycho quando é reconhecido, ele começa a fingir que é uma inteligência artificial. Tá vendo, eu sou o psycho. Oi, eu sou o psycho e hoje eu vou... Oi. Tá vendo como eu sou o psycho? Eu sou o psycho de verdade. É nada, ainda ia dar para aí, mano. Oi, eu sou o psycho. Tá vendo como eu sou, é? O que é que ela falou? Esse, esse Ares. Esse aí é, esse Ares. O que é que a prophecy é verdade? Esse, esse Ares. Eu já entendi, já. O psycho não é esse Ares, é? É sério. Você não acredita em mim? Olha isso aqui, então. Coisa que não thumbnail o game. Tá vendo, tá vendo? Ai, fica na puta, meu. A gente tava no Criativo porque a gente não queria ficar perto, A gente tá perdendo uma descarrinha enquanto a gente meio que é... É até o... A gente tá no meu quarto. Eu sou o psycho de verdade, eu juro. Essa luta louca. É que a voz do psycho é muito característica, mano. Mas essa porra não é normal, parceiro. Tem a mesma voz isso. É mesmo, né? Ô, agora eu quero que vocês vão tomar no quarto. Olha o cabeçudo. O cabeçudo de balanço. Se foder vocês dois aí, vai se foder. E aí? Por que que todo mundo tem uma casa e eu não? Por que que você tá fazendo isso com o amigo? Não, não é jogo de casa, velho. Tipo, é o jogo de casa, mas não tem como você comprar casa. Casa aleatória, tá ligado? Ah, pode crer. É... Tua voz... Tua voz nem estreia, não, velho. Porra, mano. O psycho é muito famoso na comunidade do Roblox. É, por. É Oroxinho. Procura lá. É, mano. Oroxinho. Aham. Procura lá, procura lá. Procura lá, procura lá. Ô, peraí, peraí. Pare de tentar me matar. Como é que eu mato os outros? Como é que eu mato os outros? Sim. Não, não, não. Peraí, como é que eu mato os outros? Pô, gado, a voz desse cara é muito parecida com alguém que eu conheço. O cara me matou na hora que ele ia me reconhecer. Oi, Judas. Sei que terá o Jesus. Oi, tudo bem? Não, não fiz isso. Vem aqui, vem aqui. Então, por que é que você tem esse nome de merda? Se tiver de alto, clique. Você não vai perder para Judas, né, Psycho? Você perdeu para Judas, Psycho. Isso é uma vergonha para todos. Tu estás de autoclique, né? Estou ligado, estou ligado. Estou com autoclique. Não, não estou de autoclique. Bora de novo, bora de novo então. Bora de novo então. Eu estou de autoclique, calma. É, estou ligado. Está de autoclique para caralho. Está de autoclique para... Não era aquele, caralho. E aí? Vem aqui, vem aqui. Não sei como vai ganhar esta. Obama presídio. Ganhei. Para a revanche, quero uma revanche. Tá bom, vamos. Meus dedos estão fracos. Melhor de três. Melhor de três, se eu ganhar agora, eu ganho. Vai ter que mandar foto do teu cartão. Está abrindo autoclique, está demorando tanto porquê. Estou escondendo um amigo aqui. Estou convidando ele para a parê, na verdade. Quem joga Roblox tem amigo? Caralho, Psycho. Vai! Mano, você está de autoclique para caralho. Estou ligado o teu clique para caralho. Estou ligado o teu clique para caralho. Isso vai empatar, mano. Vamos, vamos. Eu vou te mostrar até o clique do mouse. Eu vou mostrar o clique do mouse. Eu vou mostrar o clique do mouse. Vai, é a terceira vez, hein? Está clicando porra nenhuma. Está de autoclique. Mano, mais uma vez o grito do Tom. Caralho, meu cabeça é um ser serente. Nossa, a primeira coisa que você fala é isso. Caralho, velho. Desculpa. Coitados dos caras do Ceará, mano. A segunda é isso, ó. Mano, só tem filha da puta nesse jogo, mano. Porra, mas Psycho, você não conhece o Martin de Salvatore, não? Se uma mina extinga você, manda ela lavar a Luisa, velho. Foi assim que o Martin me ensinou. Nossa, a primeira coisa que você fala é isso. Desculpa. A segunda é isso, ó. E ainda deu um tapa em você. Nossa, Psycho. Eu acho que o Martin reagiu muitas vezes a você. Você tem que ver o Martin. Vai ver aí o react do Martin. Esse jogo, mano, olha isso. Tante gente que me chamou de cearense cabeçudo. A primeira coisa que eu entro, ó. Eu gosto desse skin Gohan, gente. Parece o Gohan. Tá, porra. E esse cabeção. Primeira coisa que você fala é isso. Ai, eu não sou a menina. Por que botou esse cabelo em mim? Ai, para de me bater, por favor. Eu só quero amigos. Esse vídeo dá pena, velho. É 40 minutos do Psycho sofrendo bullying. Obrigado. Não. Obrigado por ar, mano. O que você tá fazendo bullying? Isso, bate nessa filha da... Eu vou matar vocês, tá ligado? Olha o que vocês fizeram. Vocês estão fugindo. Au. Au. Só tem filha da puta nesse jogo, na moral. Oi. Zunin, te amo. Por que tem tanta mulher aí? Elas não têm mais nada para fazer, não? Eu amo mamãe. Au. O que? É meu nome. Você ama mamãe, Zunin? O que é que aconteceu com o seu cabelo? Só que eu só reparei agora. Não, mamãe, vem cá, vem cá. Não, acho que você tá me levando. Eu vou te levar para as alturas agora. É um fake. O papo tá estranho, hein? Essa menina não é tão chata, velho. 40 minutos anunciaram-se sofrendo bullying. Oi. Oi. Peaky Blinder. Oi. Oi. Tudo bem? Porque você não tem rosto. Eu não tenho rosto. O seu rosto, não? O que? É o de ar. Não, tá lindo, moço. Obrigado. Você quer ficar com o cabelo? Quero. Não gostei desse cabelo. Esse ficou bonito. Ficou bonito. Nossa, que bom. Mas minha mãe, não sei se ela vai gostar. Não, mas coitadinho. É um sacodepressivo. Ela vai amar. Minha mãe não vai gostar. Você pode botar. Ela queria um bonequinho seu. Por que? Por que tem um boneco meu na sua mão? Porque eu gostei muito de você. Oh, que fofa, mano. Ela é minha favorita até agora. Olha aí, ó. Boneco do seu Ninho. Boneco feio da porra. Boneco feio da porra. É o T, né? Que lindo esse boneco. Nossa, você é bem exótico, né? Bem exótico. Não, sou normal. Você sabe que normalmente as mina quando... No Brasil. Em Portugal isso não existe. Mas ensinaram-me que no Brasil fazem isto. Quando as mina acham você feio, elas não chamam você de feio. Elas chamam você de exótico. Não, sou normal. O que você quis dizer com isso? Nada, não. Eu como o pão que nem todo mundo. Macarrão. Macarrão. Ninguém tá morrendo. O que você gosta de comer? Sapo. Eita! Calma, caralho. Sapo. Puta! Macarrão. Que? Todo mundo. Macarrão. Nossa. O que você gosta de comer? Sapo. Sapo. Não, sapo. Eu não falei sapo. É Todd ou Nescau? Sapo. Sapo? Que cara é isso? Todd. Nossa, Todd? Foi mais uma vez o grito do Tommy Jerry? Oi, você gosta de anime. Não. Vou matar. Vou tentar ler seu nome. Tá. Juninho. Juninho. Te amo. Mamãe? É. Oh, meu Deus. Eu também amo a minha mãe. Mas eu amo a minha mais. Ah, então se mata. Ah, namorou, velho. Olá. Rola? Olá. Que tal? Ah, que tal o caralho? Ah, se fuder com esse português feio que vocês chamam de espanhol. Nossa, eu tenho um ranço à língua espanhola, velho. Brasil. E aí? Ai, o cabeçudo. O cabeçudo. Eu não sou o cabeçudo. Ai, para, tá. Solta, solta. Ah? Ai, solta do menino. Eca. Eca, você. Eca, você. Que diabo é isso? E aí? Caralho, que cearense. Olha isso, cara. Na moral, eu nunca mais zoei os nordestinos, velho. Eu sofri muito, coitados. Também ninguém mandou ser feio desse jeito, mas tá ok. Passa a dica, pai. Do quê? Dica do quê? Passa a dica, pai. Dica do quê? Tá vendo o jogo, é? Opa, e aí? Oi. Toma, 1x0 para nós, hein? Para nós quem? Palmeiras? É, eu não tô jogando. É. Justo. Uma dica do quê que tu queria? Toma essa cabeça aí. É normal. É, sim. É normal, pô. Toma assim. O cara me furou. Robão. Oi. Cabeça. Cabeça desse jeito. Eu vou te furar na próxima vez que eu te ver, tá? Ai, calma aí, ô, uu. Você acha que eu tenho medo de bandido, ô filha da puta? Tá bom. Não adianta me esquisar, não, que na próxima vez eu vou te fudir. Ah, vai te fudir, ô corno. Oi. Oi, o quê? Oi. Você tem sorte que eu vou trocar de servidor, mano. Eu quero ser seu amigo. Ah, calma, vou com a filha da puta. Você tava pensando quem é aqui é quem. O Psycho tá com o salvador aqui, mano. Você respeita. Eu não quero ser seu amigo, não. Eu quero que você vá pro inferno. Por favor. Olha, eu acho que já teve essa. Oi, de novo. Eu te pedi um tempo, Adonis. Calma. Ah, é ela. É a minha favorita, né? Acho que é. Não. Você pula quem não zoa você, mano. Os piores. Oxe, tu de novo? Não. Você é muito burra, Nuvem. É claro que era eu. Não. Então tá bom. Tá. Terence. Ah, porra. Oi. Tá chovendo. Não. Não. Ei, Jabuti. Jabuti, mano. Vamos conversar ali na grama, vamos. Não. Então, Jabuti, não. Não. Eu sou um hipopata. Jabuti. Oi, tudo bem? Dois gatos. Dois gatos. Dois gatos. Dois gatos. Vale dois gatos. Ai, cara. Eu preciso de uma pausa. Eu não tenho comida, não. Mano. Você foi falar que eu não tinha comida pros gatos. Mataram aí. O que você tem esse negócio aí? Ah, e o cabelo? Você tem... Não sou menina. Não bota esse. Não bota esse cabelo. Não sou menina. É, vai ficar lindo. Vai ficar lindo. Não. Minha mãe me liga comigo. Não vai ficar bonito, coisa. Minha mãe vai brigar. Não vai, não vai. Calma. Olha, ficou lindo. Isso aí combinou contigo. Cagou na sua cabeça, sacou? Tá bom, briga. Por que você é assim? Assim como? Feio. Feio. Adivinhei, caralho. Feio. Porra. Na verdade, é lindo. É lindo, sabe? Não. Briga. É muito lindo. Tá, deixa eu testar isso aqui. Noite de microfone aberto, baixo para puxar de voz. Olha só. Como achar muito que você pode fazer. Stand up. Mano, por favor, que tem gente jogando isso. Let's go. Mandei um stand up, mano. O que que tá acontecendo, velho? Ah, tem espanhóis aí, velho. Não é espanhóis que isso é na América Latina, mas é galera de espanhol. Mano, essas crianças não é para estar usando o voice chat, não. Exatamente. Isso é verdade. Mas que eles conseguiram. Nem parece que eu consegui. Tá cantando mal pra cara. Oi, pessoal. Isso é meu primeiro stand up. Eu quero ver isso. Pra cara. Oi, pessoal. Isso é meu primeiro stand up. É... Uma vez eu tava lá no... No... No negócio lá. Que? Oi? Ok, eu vou pegar. Vou pegar. Ok, eu tava lá no mercado. Aí eu fui comprar um negócio e não deu bom. Eu... 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 A sua mãe deveria ter espalhado você. O que é isso? A menina está me xingando para a cara. Ela falou que a minha mãe devia... Essa gente não tem mais de 17 anos com essa vozinha de merda. Você não devia estar aí. Tadinho, esse moleque é muito fofo. Vou cantar, tá bom galera? Vou cantar aqui. Que todos gringos se liga. Mano, você está dizendo que tem batalha de rap aqui. Mano. Quero uma batalha de rap. É para quem quiser, para quem dá a bunda e quem não tem fé. Não vai ter ninguém fazendo. Boa noite. Boa noite. Vamos fazer uma batalha de rap. Nossa, essa foi a melhor rima que eu vi. Ai cara. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu não tenho uma batalha de rap. Vou deixar isso aqui. Hold the people the game. Vamos ver. Miguel Delas. Rei. Eu não sei o que eu estou falando. Eu não sei o que eu estou falando. Não sei o que eu estou falando. Eu não sei o que eu estou falando. Eu não sei o que eu estou falando. Deus! Na música, na música, na música. Deixa me cantar na música. Mano, eu quero chegar ao pedaço da galera e começar a botar um sonsaço, velho. Bolsonaro? Hã? Bolsonaro! Bolsonaro? Bota Bolsonaro de calcinha. 22 é Bolsonaro! Ai, eu tô brasileiro! Eu tô brasileiro, eu amei! E aí? Posso cantar uma música? Caraca! Mano, vai tomar com a praia dessa porra dessa música. Mano, sério, que jogo é esse, velho? Olha o Ceares mais fraco. Olha o Ceares mais fraco. Que isso? Esse que é pior que viagem, mano. Só tem gente bizarro. É, doidão. Que coisa mais linda, mano. Obrigado. Posso cantar uma música pra você? Posso cantar uma música? Hein? Alô? Ela tá chorando? Tá. Saico, olha o copyright, carai. Ai, vem. Saico! Olha o copyright! 35 minutos de vídeo e você quer mandar o copyright agora. Mano, que bobo. Que balusque. Que balusque. Quê? Tudo bem? What the fuck? What the fuck? Cê não consegue voar porque a sua cabeça é demasiado pesada. Aí. Papuxa! Oi. Cabeça de pau da amiga! Cabeção é esse! Eu não falo, a cara é sua fome. A cara é a tamanho da cara. Eu negamente, mano. Eu muito esperto. Nossa. Mano, da moral, você não tem hipótese com essa galera, mano. Minha cabeça é normal. Aguento mais, mano. Ai, tem que ver aí. Tô recalcado com o cabelo igual a minha no Palmeira. Ah! Que é isso? Cabeço louro. Bonito. Eu amo mamãe. Eu amo minha mãe. Eu amo sua mãe também. Seu nome, Pepecão. Bela Pepecão. Bela Pepecão e sou soprechecão. É a gente, nós duas. Nossa. Tá verdade. Nome horroroso. A gente tem a cabeça enorme. Caralho. Vou até dar um beijo nessa careca aí. Mua! Que fofa foi essa, velho? Vou tentar recriar aqui. Vou tentar recriar. Mano, por que que eles sempre passam por mim e falam cearense? Por que? Já viu o tamanho da sua cabeça, caralho? Isso. É só isso. Cuidado, cavalo é viado. Cuidado, cavalo é viado. Minha cabeça é normal. Nada a ver imitação de Psycho. Esse cara tem a voz do Psycho, mano. Esse cara tem a voz do Psycho, mano. Psycho. Você pode dar um chute? Ou a voz dele é bem parecida, ou ele tá usando algum modificador de... Pô, então é o Psycho. Porque um dia desses eu joguei com uma menina que tava com uma modificada de voz com a voz da Haluka. Porra! Cruz, credo em nome do Pai e do Filho do Espírito Santo. Sai, demônio. Sou Psycho, de verdade. Tem alguma coisa que me irritar nesse boneco aqui, ó. Tá muito alto. Eu sou Psycho, viu? Paralelepípedo. Paralelepípedo. Não dá pra perceber que... Dá pra perceber que ele tá forçando um pouquinho a voz pra ficar parecido. Não do... E vocês tiram coisas do vosso cu, né? Covid. Porque sou eu. Não, não é. Dá pra perceber. Não, não, não. Não é 100% igual a voz. Dá pra perceber. Cuidado. Sou eu, de verdade. O nome dele... Como é que... Onde que... O Obama Presidente fica... Não, pera. É, Obama Presidente, o nome do... Do Psycho. No... Então, o nome desse cara também é. Só que deu outra... É, eu sou o Psycho. Do jeito que o Psycho é burro. Ele não vai nem saber ativar o chat. Não fala... Palavras feias. Dança, Cavalo. Cavalo. Deixa eu confirmar um bagulho. Fica parado. Cabeça de Momota. Cabeça de Momota. Tamanho dessa cabeça. Calma, calma. Olha o Psycho. É o Psycho. É o Psycho. É o Psycho. Vem cá. Eu sou o Psycho, de verdade. Então, deixa eu fazer um chute aqui. Aham. Pode chutar. Pô. Eu sei. Quantos inscritos eu tenho. Pô, não. Não é isso. É porque eu assisto Psycho desde 2016. Tá. Eu também. Vou cantar a música do Brasil então, Psycho. Ou vira do Ipiranga Margens Plácidas. Não essa seu ideia. Orgulho. Pão com chá. Brasileiro. O cara conseguiu errar a melodia toda. Eu, 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 eu sei que não é você, mas... Eu sou o Psycho. O Psycho não é o que eu conheço bem do Psycho, ele não falaria que era o Psycho. Por favor. Exatamente. Eu sou o Psycho. Então faz assim. Eu vou acreditar 100% se você botar uma print comigo no Twitter. Tá bom. Mas meu Twitter tá deslogado no meu celular. Eu não posso. Você não tem PC, não? Você quer ser moleque? Meu PC quebrou. Mentira. Fake. Não sou fake. Eu sou o Psycho de verdade. Acredite. Eu vou mandar foda a bunda então. Acredito. Que bom negócio. No Brasil. Sério, eu sou o Psycho mesmo. Só tá estrolando esse tempo todo. Tchau, irmão. Tchau. Esse foi o vídeo usando o microfone no Roblox. Espero que vocês tenham gostado. Carai, 40 minutos de um cearense tomando bullying no Roblox. Isso é muita interação engraçada. Eu gostei de gravar. Eu espero que vocês tenham gostado. Que daí eu trago mais. O último vídeo de Roblox foi muito bem. Então, se esse aqui é o primeiro vídeo que você viu do canal, vai ver outros aí. Não só de Roblox. Tem muita coisa legal. Eu também tenho um outro canal, que é o Kaká Psycho. Que eu posto vídeo todo dia. Então, se vocês quiserem ver algum canal que eu posto todo dia, vai lá também. E é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado. É nóis. Valeu. E valeu. Talvez, próxima semana tem vídeo. Ou se não tiver na próxima, vai ser na outra. Que vai ser sexta também. É isso. Tchau. É isso aí, gente. Espero que tenham gostado da minha reação também. Mais um vídeo do Psycho. Se inscreva no canal, se não for inscrito. Mano. É, é, é. É o que eu falei. O título devia ser 40 minutos no Cearense, sofrendo bullying no Roblox. Gostei muito do vídeo. Espero que tenham gostado também. Tchau, tchau, gente. Fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.